Com a chegada do outono, estamos prestes a mergulhar nas tendências irresistíveis de blusas femininas que prometem transformar o seu guarda-roupa. Tome-se membro do nosso canal e confira várias atualizações e dicas de moda, além de outros benefícios disponíveis para membros. Se você quiser dicas de lojas, fornecedores e mais dicas de moda e do universo feminino, confira o nosso blog que está na descrição do vídeo. Deixamos várias dicas incríveis lá para você. Depois dá uma conferida lá. Você também gosta do outono? Gostaria de ver outros looks para essa estação tão charmosa aqui no canal? Deixa pra gente nos comentários. Vamos ao meu outono, que vamos preparar uma outra seleção com looks maravilhosos para você ficar super moderna e elegante nessa estação tão querida. O outono é uma estação que nos convida a abraçar a moda de uma maneira única. Vamos mostrar algumas tendências mais encantadoras de blusas femininas, para criar looks deslumbrantes durante esse período. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. modelagens mais soltinhas e cores elegantes são características dessa época do ano. As blusas são atemporais e versáteis e são sempre bem-vindas em qualquer estação do ano. as blusas de blusas. entrelaçados para dar um toque de conforto e elegância. As blusas de lese também são super charmosas para essa estação do ano. Legenda por Sônia Ruberti